Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então gente, como vocês sabem eu tô grávida e hoje eu vim contar como eu descobri que eu estava grávida. Antes de tudo eu quero fazer uma apresentação pra quem acabou de chegar, primeiro vídeo que tá vendo aqui no canal. Meu nome é Suzane, eu tenho 24 anos, eu sou casada com o Igor há 3 anos e 4 meses e a gente tá esperando o nosso primeiro bebezinho. Então, vou começar bem do início mesmo. Eu sempre quis ter filho, gente, sempre. Até inclusive se vocês verem alguns vídeos passados, alguns dos meus primeiros vídeos, eu sempre disse que meu maior sonho é ser mãe, então eu sempre fui muito ansiosa pra ter filho. Logo quando a gente casou eu já queria ter filho, mas eu sabia que tinha que esperar um pouquinho, eu não queria ser precipitada demais. Então a gente esperou um tempo, aí eu acho que depois de um ano eu já queria muito, eu já estava muito ansiosa. Mas o Igor, ele não estava tão ansioso assim, ele sempre quis ter filhos também, mas ele não estava nessa ansiedade que eu estava. Então às vezes eu falava alguma coisa sobre filho, e ele, ah, agora não, ou não sei o que. Então eu decidi, eu falei pra mim mesma, eu só vou começar a tentar, não vou, assim, sabotar nada. Só vou começar a tentar ter filhos quando ele quiser também. Então eu quero ter filhos quando os dois quiserem ter filhos. Então eu me preparei psicologicamente que ia demorar, que quando ele dissesse que queria, era que a gente ia começar a tentar. Na verdade, eu não tomava pílula, eu, no início do casamento, eu passava muito mal, e a gente descobriu que era pílula, então eu não tomava, já fazia mais de dois anos que eu não estava tomando. Mas o meu não vinha, a gente não estava tentando, estava tendo um método contraceptivo, mas não era pílula. Um dia, o Igor chegou pra mim, um dia que eu nunca ia esperar, assim, minha mãe estava aqui em casa. Pra quem não sabe, os meus pais não moram aqui na minha cidade. A minha irmã está morando nos Estados Unidos, eu até vou deixar o link do canal dela, que ela faz vlogs lá nos Estados Unidos, aqui embaixo, pra vocês verem na descrição. A minha outra irmã está na missão da igreja, a gente é da Igreja Jesus Cristo Santo nos últimos dias, e ela está sendo missionária de tempo integral na Argentina. E os meus pais estão morando em Brasília, e eu moro aqui no Nordeste do Brasil, em Maceió. Minha mãe veio passar uns dias aqui com o meu irmão mais novo. Quando a gente deixou minha mãe no aeroporto, a gente nem deixou o aeroporto, eu entrei no carro e o Igor disse, amor, essa semana eu tive tanta vontade de ser pai, de ter um filho, aí na hora eu já fiquei, né, meu coração já bateu forte, eu já pensei, nossa, eu não acredito. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E na hora, eu acho que eu nem falei muita coisa, acho que eu só disse que estava feliz, eu não... Eu fiquei meio sem reação, muito feliz mesmo. Aí a gente começou a tentar, isso foi no iniciozinho de abril, quando a gente... Eu sou muito ansiosa, sou uma opção muito ansiosa. Então quando a gente começou a tentar, eu já queria que viesse no primeiro mês. Então eu já estava pesquisando, já estava olhando no Google tudo, já queria saber sintoma, não sei o que. Nesse mês eu senti tudo que era sintoma. Ah, uma coisa importante é que a gente não quis contar, não quis espalhar, porque já bastava eu de ansiosa, né, então a gente não queria contar pra família nem nada. Então no primeiro mês eu senti tudo que era sintoma. E eu tenho um aplicativo, gente, que é o meu calendário. Eu vou deixar aqui uma fotinha de como é que ele é. Ele é muito legal que você coloca lá o seu período e tal, pra ter um controle. E você coloca os sintomas também. Olha, em abril eu tive tudo que era sintoma, ó. Fome, dor nas costas, mama dolorida, cansaço. Isso tudo foi o que eu anotei no meu calendário, viu? Enjoo, irritabilidade, mas tudo isso era psicológico e ou TPM, tá? A menstruação veio e não foi nesse mês de abril. Aí veio o maio, a gente tentou muito também, inclusive foi o mês que a gente fez aniversário de casamento. Então a gente viajou, fez uma viagem, um fim de semana, foi maravilhoso. E foi o mês que a gente, sabe, eu tava muito decidida. E aí não veio também, não tive nada demais, tive de novo cólica, que é um sintoma meio da TPM. Sempre, um pouco, alguns dias antes de eu menstruar, eu sinto um pouquinho de cólica e dou nos seios. Sempre. Aí, quando chegou maio, que a menstruação desceu, eu disse, não, junho, a gente consegue. E aí o que eu fiz? Eu comprei o ácido fólico, já pra começar a tomar. A gente começou a tentar muito, sabe? E eu tava muito decidida. Então junho, de certeza, vem. E aí o que aconteceu? A menstruação desceu. E nesse mês, eu até cheguei a fazer um teste, porque eu tava segura, eu tinha certeza que eu ia engravidar nesse mês, mas não aconteceu. O teste deu negativo, no mesmo dia que o teste deu negativo, eu menstruei. E aí, quando a menstruação desceu, eu disse, quer saber, tô cansada dessa ansiedade toda. Vou desencanar, vou deixar, quando o senhor quiser, ele vai mandar. Vou ficar bem tranquila, vou só aproveitar, né, esse tempo da gente poder namorar, sem se preocupar com o contraceptivo. Queria só aproveitar. O julho foi aniversário do Igor, e eu quis fazer uma festa de surpresa pra ele. A gente, eu fiz uma festa de surpresa, foi uma correria pra esconder tudo dele. Logo depois, teve o encontrinho BGS, que eu organizei, também foi uma maior correria. Logo depois, o Igor teve um ataque de apendicite. A gente foi pro hospital, ele fez cirurgia, eu fiquei lá no hospital um tempão. Então, esse mês, foi o mês que eu disse assim, não, esse com certeza não vem nada. E, inclusive, a gente mal namorou nesse mês. E aí, no mês de julho, eu disse, não, esse mês não vem mesmo, já tô, já não vou nem esperar nada, não vou nem ficar preocupada, não vou nem fazer teste, nem nada. Nem que, ó, ela aqui, ela tá com esse conezinho, a bichinha, porque ela tá machucadinha, ela não pode lamber. Dá oi, Maggie. Oi! No dia 18 de julho, era um sábado, foi um fim de semana, eu senti muita cólica, muita não, cólica fraca e dor nos seios. Só que a dor nos seios era muito forte, mas eu não, não, assim, não estranhei, e eu disse, eu vou menstruar na semana que vem. Inclusive, o aplicativo dizia que eu ia menstruar na semana que vem mesmo, então eu não, achei normal. normal. E esse aplicativo, gente, a minha menstruação é muito desregulada, nunca vem certo. Ele nunca erra assim, a semana, minha menstruação sempre vem alguns dias antes do que o aplicativo tá dizendo, sempre. Nunca atrasou. E aí eu passei esse fim de semana com enjoo, não, com enjoo não, gente, com cólica e dor no seio. E aí quando foi na segunda-feira, é dia da minha irmã, que tá na missão, mandar e-mail. E eu lembro que uma das primeiras perguntas que ela fez no e-mail foi, Su, tem a possibilidade de você estar grávida? E tipo, eu não tinha contato pra ninguém da minha família, eu achei muito estranho. Ela disse, não, Bel, eu acho que não, eu vou menstruar essa semana, eu já tô até sentindo os sintomas. Ela não, mas eu faço o teste, eu tenho certeza que você tá grávida, eu tive um sonho, não sei o quê. Aí eu, será? só que sem querer acreditar, né? Aí, eu essa semana eu tive um pouquinho de enjoo, mas não quis ficar com esperança, porque em alguns meses antes eu também tive um pouquinho de enjoo, então eu não quis achar que eu tava mesmo. Então quando foi, não o meu calendário, eu tava pra menstruar na quinta-feira. E aí, eu esperei, deu quinta, nada, deu sexta, nada. Aí eu, não, tá muito estranho, porque nunca atrasou. E eu continuava com a cólica e com a dor, não sei. E aí, eu peguei e comprei o teste. Aí no sábado de manhã, eu acordei bem cedinho, acho que era umas 5 e meia pra 6 horas da manhã. Eu acordei e fiz o teste. Assim que eu, que eu acabei de fazer, a linha, a linha apareceu logo. O positivozinho. E eu fiquei, na hora eu comecei a chorar, comecei a chorar, e depois eu comecei a rir, e eu chorava e ria ao mesmo tempo. Assim, foi muito emocionante, sabe? E, e eu lembro que eu chorei, 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 e muito feliz. E assim que eu parei, assim, eu fiz uma oração e agradeci muito a Paz Celestial. E pedi pro senhor abençoar o meu bebezinho. E assim, eu fiz um teste e não tinha dúvida, porque a minha missão estava atrasada, pouco mais estava. E assim, eu já estava tentando, então, de certeza, era positivo mesmo. E apareceu um positivo bem forte. Só que eu não contei pro Igor logo, eu esperei de tardezinha, porque ele estava ocupado no dia. E aí, de tarde, eu puxei ele, eu nem fiz maquiagem, vou botar aqui, nesse aqui, que tem espaço. O vídeo, pra vocês clicarem, irem lá ver, eu tô toda descabelada, toda feia, mas eu tinha que fazer aquele vídeo naquele dia, porque eu não aguentava esperar. Foi esse o teste que eu fiz, esse foi o primeiro teste. E apareceu bem nítido mesmo, positivo, dá pra ver também no vídeo mostrando, contando a gravidez pra o papai. E aí, essa semana, minha mãe estava na minha casa. E no fim de semana, nesse fim de semana que eu descobri, era a minha formatura. E meu pai ia vir de Brasília também. Então, a gente decidiu esperar, essa semana inteira, pra eu contar no dia da minha formatura. E gente, como foi difícil com a minha mãe aqui. Eu tava enjoando muito, 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 tava tendo cólica, eu não queria contar pra ela. E, então, eu ficava segurando, ficava segurando. E assim, eu enjoada, e muito irritada, muito estressada por causa da formatura resolvendo as coisas. Tinha coisa de vestido, tudo. Nossa, foi uma semana muito difícil pra mim. E aí, eu não consegui acreditar. Tipo, na hora, eu acreditei, mas, quando foi passando a semana, eu segurando, apesar de eu estar sentindo enjoo, apesar de eu estar sentindo, é, só enjoo mesmo, eu não tava sentindo mais, mas a cólica, eu não sei e tal. Eu ainda não tava acreditando. Assim, é muito surreal. A pessoa fica assim, cair a ficha. Na verdade, pra ser bem sincera, até hoje eu ainda tô, a ficha não caiu, assim, eu já fiz outra ação e tudo, mas eu vou falar mais, um pouquinho mais, um dia de gravidez. Mas aí, no meio da semana, eu fiz outro teste, porque eu pensei, meu pai, será que é verdade mesmo? Eu fiquei, a gente fica, sabe, sem querer acreditar, estado de choque mesmo. E aí, eu fiz esse outro teste, e deu mais um positivo forte. E aí, quando acabou a semana, na sexta-feira, foi a formatura, e eu vou deixar aqui o vídeo, deu contando pra minha família, pra família do Igor, pra alguns amigos que estavam lá, é, a minha gravidez, pra lá no dia da formatura. E aí, todo mundo ficou muito feliz, a gente tava muito feliz, o Igor, gente, o Igor tá muito fofo. E é isso, gente, foi assim que eu descobri, que eu tava grávida, foi assim, mais por causa da minha irmã, porque por mim, eu nunca, não ia, não ia mesmo desconfiar esse mês, mas foi, ela acertou. Foi assim que eu descobri que tava grávida, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou responder, eu sempre respondo todos os comentários do YouTube, e do blog também. Ah, eu escrevi um pouquinho, dos dois primeiros meses, lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, casalcasado.com, pra quem que estiver muito ansioso, pra saber, mais ou menos, mas eu vou fazer um vídeo, vou postar em breve, das nove primeiras semanas, eu tô de nove semanas agora, quase dez, sexta-feira agora, eu vou fazer dez semanas, mas eu não vou mostrar a barriga agora, porque eu vou mostrar no próximo vídeo, no Diário de Gravidez, tá bom? Então é isso, minha gente, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem em gostei, e se é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, não se esqueçam, de se inscrever no canal, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!